RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós vimos que as coisas começaram a ficar bem absurdas quando nós olhamos mais longe ainda do Sistema Solar. E, neste vídeo, nós vamos começar de onde paramos. Então, aqui nós temos o Sistema Solar. Ou seja, isto aqui é o nosso Sistema Solar. E eu falei que isto aqui era mais ou menos do tamanho da nuvem de Hort e que a órbita da Terra é cerca de 1,50 avos disto aqui. Ou seja, não seria nem um pixel aqui na minha tela. E eu também falei que a Terra estava bem longe e que a luz do Sol, para chegar até a Terra, demoraria 8 minutos. E que, se você atirasse ao Sol da Terra, levaria cerca de 17 anos para chegar no Sol. Enfim, o que eu quero dizer é que a distância da Terra ao Sol, que é muito grande, ela nem aparecer aqui. E nós vimos também que, se você viajar a uma velocidade muito grande, na qual você nem consegue imaginar, por exemplo, se você viajar a 60 mil km por hora, e eu escolhi esta velocidade porque é a velocidade que a Voyager 1 está navegando, ou seja, é um dos objetos mais velozes que nós temos lá no espaço, e está deixando o Sistema Solar enquanto nós estamos falando. Mas mesmo que nós viajássemos a essa velocidade absurda, nós demoraríamos cerca de 80 mil anos para chegar ao conjunto de estrelas mais próximas. ou seja, para navegar essa distância, que é de 4,2 anos-luz, ou seja, do Sistema Solar até o conjunto de estrelas Alfa Centuri A. Então, a essa velocidade, nós demoraríamos 80 mil anos para chegar àquele conjunto de estrelas ali. E essa escala de tempo já é uma escala que eu tenho uma certa dificuldade em compreender. Para você ter uma ideia, toda a civilização atual ocorreu nos últimos 10 mil anos, mas a história gravada está nos últimos 4 ou 5 mil anos. E aqui nós temos 80 mil anos para navegar esta distância, ou seja, é uma distância enorme. Uma outra maneira de pensar nisso é que, se o Sol fosse do tamanho de uma bola de basquete, e você pode colocar esta bola em Londres... Então, deixa eu escrever aqui Londres. Então, se você quiser colocar isso em escala, então, a estrela mais próxima, que seria uma bola menor aqui, então, você teria essa bola menor aqui em Kiev, na Ucrânia. Então, só para você ter uma ideia dessa distância, você teria que navegar cerca de 1.900 quilômetros. E essas coisas aqui estão representando coisas enormes. E nós vimos no vídeo passado que, se você quisesse colocar a Terra aqui, ela seria um pontinho aqui no Sistema Solar, ou seja, um grão de areia, né? E que, se existissem planetas aqui, eles também seriam grãos aqui nesta bola de Kiev. E o que começa a ficar confuso na minha cabeça é que, embora essa distância seja muito, muito grande, ela se torna muito, mas muito pequena quando nós estamos falando em escala da galáxia, ou seja, pequena relativa à escala da galáxia. Então, todas essas estrelas aqui são vizinhanças nossas, ou seja, são vizinhanças do Sistema Solar. Então, essa parte aqui é mais ou menos 30 anos-luz do Sistema Solar. Mas, claro, nós não conseguimos tirar fotos de cima da galáxia, né? Mas essas aqui são apenas representações que nos ajudam a entender melhor isso. Então, neste desenho aqui, se eu pegar esta distância aqui, é mais ou menos 1.000 anos-luz. Ou seja, isso aqui é 1.000 anos-luz da vizinhança do nosso Sistema Solar. Se é que você pode chamar de vizinhos, né? Porque, se você leva 1.000 anos para chegar até o vizinho mais próximo, nós não podemos chamar bem de vizinhos, né? Mas, de qualquer jeito, todos esses lugares aqui levariam uma infinidade de tempo para chegar a eles. E mesmo tudo isso seria uma bolinha aqui, ou seja, mais ou menos 1.30 avos do tamanho. Claro, eu estou chutando esse valor, né? E o que vai ficar ainda mais confuso na sua cabeça é que, mesmo isso aqui sendo uma distância muito grande, ou seja, estes 1.000 anos-luz aqui, quando nós nos afastamos, deixa eu descer aqui, nós temos este desenho aqui e isto aqui representa estes 1.000 anos-luz. Ou seja, isto aqui são os 1.000 anos-luz. Então, para você ter uma ideia, digamos que você está aqui, e seja a Terra, e você está olhando para um ponto aqui, isto são 500 anos-luz longe. Ou seja, nós estamos olhando para ele como ele era 500 anos-luz atrás. Isto porque a luz chegou nos nossos olhos agora. Ou seja, deixou este cara aqui há 500 anos-luz e se moveu um pouco até chegar a nós. Na verdade, ele nem está mais lá, né? Porque é muito tempo. E mesmo que esta aqui seja uma distância muito grande, quando nós olhamos aqui, é uma partezinha local da galáxia. E este pedaço aqui é chamado de esporão de Órion. E os cientistas ainda estão tentando descobrir qual é o formato real da galáxia Via Láctea. Ou seja, a galáxia onde estamos. Mas estamos quase certos que existem estes braços aqui em espiral. E temos estes esporões neles. Mas, na verdade, é muito difícil descobrir qual é a forma real. Especialmente porque você não pode ver muito da galáxia, porque você está do outro lado do centro. Só para você ficar ainda mais assustado, toda esta distância aqui não corresponde a um pixel aqui. E toda esta imagem aqui está bem aqui. E isso deve te dar uma ideia de quão pequena é nossa vizinhança local se comparado à galáxia como um todo. E só para te dar uma ideia, ela tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Eu posso até falar sistemas solares, porque aqui eu estou falando de asteroides, planetas, ventos solares. Então, existem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. E estes bilhões de estrelas estão representadas nestes pontinhos brancos aqui. Na verdade, cada pontinho branco representa milhões de estrelas. E não somente uma, né? Então, quando você olha umas certas manchas aqui, pode ser uma estrela que esteja mais perto de você ou pode ser um milhão de estrelas que estão bastante separadas, mas relativamente juntas. E nós podemos falar de outras galáxias. E mesmo este aqui não é o limite máximo das galáxias. Os cientistas acreditam que a galáxia de Andrômeda tem um trilhão de estrelas. Então, só para te dar uma ideia de escala, este aqui é mais ou menos o local do nosso sistema solar. E lembre-se, aquele ponto que eu desenhei há pouco está incluindo milhões de estrelas, ou seja, milhões de sistemas solares, com distâncias que nós nem conseguimos imaginar. Mas se você quiser imaginar relativo à galáxia como um todo, este desenho aqui, nós levaríamos para sempre, para viajar para cima disso. Mas isso é só para você ter uma ideia. Ou seja, se você conseguisse ver a galáxia de cima, é a melhor maneira de nós vermos a galáxia. Na verdade, nós nunca vamos poder ver de fato, né? Ou seja, nós nunca vamos conseguir ver de fato essa área aqui. Isso porque está do outro lado do centro da galáxia, que é este lugar aqui super denso e super luminoso. Ou seja, é muito difícil ver as coisas do outro lado. E nós imaginamos que exista um super buraco negro no centro da galáxia. E nós achamos que eles estão no centro da maioria das galáxias. Mas, claro, o objetivo deste vídeo é mostrar para vocês quão enormes são essas coisas aqui. Ou seja, o objetivo é dar uma escala para essas coisas. Só para você ter uma ideia, o nosso sistema solar está a mais ou menos 25 mil anos-luz do centro da galáxia. E mesmo quando nós olhamos, o centro da galáxia está como era há 25 mil anos atrás. Ou seja, quando a luz saiu da galáxia até chegar em nós. Então, essas distâncias aqui, elas são grandes e não dá nem para imaginar. Tem vários sistemas solares. É até difícil imaginar o limite da galáxia, porque sempre haverão algumas outras estrelas, ou seja, algumas outras coisas que estão orbitando aqui. E só para você ter uma ideia, o disco principal tem 100 mil anos-luz. Só para você ter uma ideia de quanto isso é longe, você teria que percorrer esta distância aqui 250 vezes para ir do topo da galáxia até o chão. Então, só para você ter uma ideia, isso aqui, que é mais ou menos do tamanho da nuvem de Hort, grosseiramente, seria mais ou menos 1 ano-luz de diâmetro, ou seja, é um grão de areia. É como se a galáxia toda fosse um campo de futebol e aquela nuvem de Hort fosse um pontinho nesse campo de futebol. Mas mesmo este grão de areia ainda é 50, 60 mil vezes do diâmetro da órbita da Terra. E mesmo viajando a uma velocidade de um avião a jato, levaria 17 anos para viajar a metade desse diâmetro. Ou seja, levaria 17 anos para viajar este raio aqui, mais ou menos entre 15 e 17 anos. Ou seja, entre 30 e 34 anos para viajar o diâmetro completo. Sendo que a Terra é mais ou menos 1 sobre 60 mil do nosso pequeno grão de areia no campo de futebol. E só para você ter uma noção, o quão extraordinário, o quão incrível isso é, essa aqui é uma imagem da Via Láctea, que é a nossa galáxia. E aqui nós estamos olhando dentro da galáxia. E para você ter uma ideia, nessa imagem você consegue apreciar aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que um pontinho desse aqui não são algumas estrelas, são milhares de estrelas. Elas podem até parecer uma estrela, mas quando nos aproximamos do centro da galáxia, nós vemos que são milhares de estrelas, ou então milhares de sistemas solares. E aí tudo isso começa a ficar de uma forma que nós não conseguimos mais imaginar. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! E aí